E tocou, hein? Mas pensa na corrida que tá pagando mal pra Vila Guilherme. 1,33 o KM, rapaziada, a gente já começou naquele jeito, hein? Terceiro dia de desafio, não vou reclamar, tá? Porque o que tá valendo é o saldo final, então vamos nessa viagem aqui, tá pagando muito bem na hora. Aperta o play, Luqueco! Vambora! Não tá pagando tão bem, mas se a gente vende um perfuminho só, já compensa e o saldo fica positivo no KM. Vamos pra cima com tudo, domingão, um dia excelente pra ganhar dinheiro aqui em São Paulo. Almocei, fiquei um pouquinho com a família também, porque não dá pra fazer loucura, né gente? Fala a verdade. Não dá pra fazer loucura, ficar viradão e sem dormir, não sou a favor disso aí não. Talvez eu não consiga chegar no objetivo, não sei, né? Tudo vai depender hoje, como é que for, as viagens, vou fazer por hoje. Mas se eu não conseguir, tá bom. É importante trabalhar com qualidade, ganhar dinheiro, pagar as contas. E eu vou pra cima, hein? Hoje eu tô apetitoso, eu tô apetitoso. Vamos junto, vamos junto. Olá, tudo bem? Tudo bem, Regina? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, fica à vontade. Ai, que arzinho gostoso, moça. Fica à vontade. Ai, que delícia o arzinho. A gente vai lá na Vila Guilherme, né? Isso. Beleza. Eu aceitei uma corrida que eu não costumo aceitar, mas eu vou ver aqui qual que é. É o seguinte, Neu Ciclébio de Moura Galvão. É passageiro novo, viagem no dinheiro. E é uma viagem lá pra Nações Unidas, deixa eu ver aqui. Vila Olímpia, Juscelino Kubitschek, né? Veio no dinheiro e passageiro novo. Qual é a probabilidade de dar ruim um negócio desse? Fala pra mim. Até agora não apareceu ninguém e o bonequinho aparece que tá um pouco lá atrás, né? Eu passei um pouquinho do endereço pra bater o olho aqui e ver se o passageiro tá saindo de algum lugar, né? Do que se trata. Então, assim, muito suspeito mesmo. Muito suspeito. Porém, eu tô vendo aqui, são dois homens, aparentemente tranquilo, não tem... Sem novidade. Atrás. Atrás. Tudo bom? Beleza? Eu tava esperando, eu fiquei olhando, deixa eu poder morrer aí. Fica em paz aí, fica tranquilo aí. Beleza? Eu achei que essa galeria fechava só à tarde, mas fecha agora, né? A gente vai lá no shopping de atacar, né? Isso. Beleza. Vamos nessa. E corrida finalizada no aeroporto! Toca aquela volta no comfort, toca, vem no comfort, tá? Deixa eu já tirar aqui o xizão. Dinheiro habilitado. Pode vir no dinheiro, tá? Pode pagar na maquininha se quiser. Só não me deixa aqui. Só não me deixa aqui. Vem no comfort, vem. Vem no comfort. Felicidade, fé em Deus. Vambora. Vamos lá pro terminal 2. Pegar essa volta pra São Paulo. Centro expandido, hein? Vem pro centro expandido. Vamos ser realistas? Vamos parar de contar com a sorte? Tem muito carro aqui parado e não tem passageiro no terminal, tá vendo? Então não adianta esperar uma corrida mágica no comfort. Tem que ser realista. Tem que ser coerente. Tem que ser, né? Verdadeiro. Não pode ficar contando com a sorte. Então, xizão ativado. Vamos ver se a gente consegue sair daqui com viagem. Pronto. Tá bom, tá? O pouco com Deus é muito. Um muito sem Deus não é nada, tá, meus amigos? Aperta o play no que é? Vamos lá voltar pro centro expandido. Vamos nessa! Show de bola. É o que eu falei, tá? É... Não pode ficar contando com a sorte, achando coisa, pensando naquela corrida milagrosa. Tem que ser coerente. Claro que eu queria uma corrida no comfort, né? Alavancar um pouquinho os ganhos. Mas tem que ser realista. Confortezinho, vai? Pra alegrar a vida. Vamos? Vamos nessa, vai? R$65,00 a hora. Surreal, hein? Surreal! Natália? Oi? Tudo bem? Nós vamos lá em Perdizes? Isso. Tem um código, né? 5, 7, 3, 8. 5, 7, 3, 8. Beleza. Não é essa. A corrida bem que podia vir pra mim, né? Fala a verdade, ó. Corridinha rápida de R$22,00, ó. Pra fazer em 20 minutos. Vamos nessa, hein? Consegui pegar aquela corrida lá pra Perdizes. De Perdizes engatei uma corrida aqui pro Butantan. E agora peguei essa corrida que vai me deixar ali na Nações Unidas, né? E... Corrida rápida. Corrida que tá pagando aí um pra um. R$1,00 pra cada minuto, né? Corrida de R$20,00, 20 minutos. Então, vamos lá. Vamos buscar o passageiro. Tô confiante, né? O resultado tá legal, tá bacana. Aconteceu algumas coisas que prejudicou bastante o resultado. Era pra tá bem melhor. Mas, fé em Deus, vai dar tudo certo. Até o final do dia aí eu vou levantar uma grana boa. O que importa é ganhar dinheiro pra pagar as contas. E, claro... Ah, cancelou a viagem. E, assim... O importante é ganhar dinheiro e, claro, que eu quero ganhar um desafio, né? Eu não entro num desafio pensando em ficar em segundo lugar. Eu acho que ninguém faz isso, né? Claro que eu quero ficar em primeiro lá da chave do meu grupo, lá, enfim. Mas, se não ficar também, tudo certo. O que vale é a brincadeira mesmo. É a motivação, né? De você sair, ter um resultado bacana ali. E é isso. Veio uma melhora, ó. Pagando mais o KM, eu vou nessa. Lucas, oi, tudo bom? Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Juliane, né? Isso. Fica à vontade. Eu tô impressionada que tu conseguiu entrar. Boa noite. Tudo bom, Sinara? Oi, obrigada, o Rei. Deixa eu te falar. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Obrigada, né? Tchau, amor. Tchau. Tá com Deus. Vamos marcar. Tchau. Obrigada. Tem o código, né? 42, a gente tem. Vocês não entram na ponte, tá? É que, na verdade, deu aqui na Avenida, né? Eu nem sabia que tinha rua ali. Esse caminhão tá na frente. Não, é porque dois cancelaram antes de você. É porque eu pedi, então, ela botou dentro aí, né? Não, é porque outras coisas. Eu vou sair, deixa eu te falar, mas sim, né? Então, o endereço veio como Pirajá. Aí eu... Ah, tá. Bom, seguinte, essa passageira aí, sem palavras assim, sem comentários, né? Eu cheguei no endereço, demorou pra aparecer, na hora que ela apareceu com a amiga, ela soltou uma piadinha lá. Ela falou assim, olha só, amiga, tem um sexy shopping no carro. Aí eu escutei, né? Fiquei na minha. Aí ela entrou dando risada, cascando o bico, cascando o bico, né? E eu só quietinho aqui, ó, tranquilinho. Aí ela entrou, falou assim, ah, vocês não entram em rua sem saída? Tipo, ela queria que eu entrasse numa rua sem saída, onde o caminhão tava parado na frente da entrada da rua. Aí eu falei assim, e o seu endereço veio como Pirajá. Ah, não veio o endereço da rua, não. Veio como Pirajá. Por isso que eu parei ali. Aí ela, tá. Aí ela veio querer puxar assunto durante a viagem, fingi que não escutei. Aí, no final, ela agradeceu pela viagem e pediu desculpa. Ah, desculpa, moço, pelo comentário lá da minha amiga. Aí eu, ah, não, sem problemas. Aí, enfim, deixa ela. É, capaz ainda dela me reportar. Então, o que que eu fiz? Já salvei a imagem. Muito importante ter uma câmera de segurança no seu carro, independente de qual modelo seja. Salvei a imagem pra poder me resguardar e eu poder provar ali o que aconteceu no carro. Beleza? E aí, peguei uma corrida voltando aqui pra Vila Leopoldina. Né? Peguei a corrida voltando pra Leopoldina. E agora, tocou uma corrida lá pro aeroporto de Guarulhos. Tô indo buscar o passageiro. Uma corrida que tá pagando R$62,00. Olha só. Corrida tá pagando R$62,00. R$1,60 o KM. Por que que eu aceitei essa viagem? Vamos pra linha de raciocínio. É uma corrida que tá pagando pouco KM. É uma corrida que talvez não seja tão vantajosa. Porém, eu tô contando com a volta no comfort, tá? Eu já desabilitei ali o xizão do mal. Deixei só o comfort ativado e o pagamento no dinheiro. Então, dessa vez, eu quero pegar uma corrida no comfort voltando pra cá. Porque dessa forma a gente consegue alavancar os nossos ganhos, né? Consegue alavancar os ganhos e aí fica mais interessante o resultado no final. Ó, vamos por esse relógio aqui, ó. 8 horas e 9 minutos. Vamos encerrar a viagem do passageiro. Tenho 10 minutinhos de preferência por aquele relógio ali, ó. Tá bom? Fé em Deus. Vai tocar no comfort a volta. Tá? Não vamos nem precisar ficar esperando. Na hora que eu embicar ali no terminal 2 ali, já vai tocar boa. E é isso. Tá bom? Fé em Deus. Vamos profetizar coisas boas. Ó, começou, hein? Tocou. Só que essa daí não dá, né? Essa daí é... Sacanagem. Não dá não. Mais uma vez, temos que ser conscientes e ativar o xiz, né? Já fiz isso. Tocou aqui. Não vou fazer. Por quê? Terminal, ó, tá vazio. Não tem passageiro. Porém, carro de aplicativo é o que não falta. Então, a gente tem que ser coerente. Aí não, né? Aí é sacanagem, né? E aí? Ah, pode entrar na minha frente? Ah, vou voltar pro final da fila? Tá bom, né? Vamos lá pra Lapa? Fé em Deus. Vamos nessa. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus não é nada. Aperta o pé, Luqueque. Vamos lá, vambora, né? Vamos agradecer a Deus as oportunidades, né? Se não tivesse tocado essa corrida, eu ia estar aqui... Ai, eu tô com a corrida. Né? Então, valeu. Muito obrigado, meu Deus. Corrida no X é o suficiente. Vamos lá pra Lapa. Chegando na Lapa, a gente tenta pegar no comfort, né? Umas corridinhas no comfort pra tentar equilibrar um pouquinho esse KM que não tá tão bom. Tudo bem, Nicole? Tudo bem, e você? Graças a Deus, muito bem, hein? Nossa, tá rápido pra chegar, né? É. Esse cara... Fica à vontade, tá? Previsão de chegada na Lapa em 38 minutinhos, tá bom? Fiz uma viagem aqui pra Rua Paim. Rua Paim, R$24,70, 15 minutos e... Olha só o que aconteceu, hein? R$100,00 de venda na lojinha. Olha aqui o horário, ó. 11 horas, agora é 11h12. O passageiro fez o pagamento antes da gente chegar aqui no endereço dele e tá aqui o comprovante, ó. Show de bola, hein? Quer saber como montar uma lojinha dessa no seu carro e lucrar de R$900,00 até R$2.500,00 a mais por mês? Me chama aqui, ó, no WhatsApp. Vou deixar o link no comentário fixado. E na descrição do vídeo, ó, o primeiro link. Me chama aí pra gente bater um papo, vou te passar todas as informações como montar uma lojinha igual a essa. Bom, são 11h26, estou aguardando tocar viagem no sentido do aeroporto, tá? Eu já vou explicar o porquê, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra entender, tá? A fila tá vazia e tá chegando muito voo nesse horário da meia-noite, ok? É que sumiu agora aqui, ó. Na verdade, no horário das 10 horas, das 22, desculpa, tá? Eu falei errado, no horário das 22. Então, se eu pego uma viagem lá pro aeroporto, ou pra perto do aeroporto, melhor dizendo, eu vou até o aeroporto e fico lá aguardando uma corrida no transbordo, né? Pra tentar alavancar os ganhos e depois ir pra casa. Porque domingo, depois da meia-noite, é bem ruim de viagem, né? Espero que hoje me surpreenda e eu consiga ganhar dinheiro aí até as 4 da manhã. Você tem uma corrida lá pra Vila Matilde? Corrida lá pra Vila Matilde, só que a região aqui é perigosa, hein? Região perigosa da República, muito morador de rua. E essa vai ser minha última viagem. Deixa eu só ver se eu acho passageiro aqui. Caramba, que perigo, hein? Tem uma viatura de polícia ali. Onde será que tá esse passageiro? Deixa eu ligar, né? Deixa eu ligar. Fala, Paulo. Cheguei, eu tô aqui na esquina aqui, mano. Cadê o passageiro, hein? Eu tô saindo fora, hein? Perigo de alguém vir me roubar. Passageiro é embaçado, né? Fala a verdade. Passageiro se esforça, né? Eu não consigo ficar em paz num lugar desse, não. Ah, não. Mano, tô achando que isso daqui é cilada, hein, mano? Tô achando que isso daqui é cilada. Não é normal isso, não. Que palhaçada, hein? Caramba. Ó, cancelou, ó. Isso aí é cilada, mano. É surreal. É um negócio impressionante. Não dou sorte, não, pra ir embora pra casa, não, ó. Tô direcionado. Tô com o Vila Matilde. Encostei no lugar. Liguei pro passageiro. Passageiro cancelou. Eu acho que isso daqui era enrascado, hein? Só foi eu sair de lá que... Que ele cancelou. É cada uma, viu, meu? Sem sorte. Tô sem sorte pra ir embora. Olha lá, ó. Tocou de novo, ó. Mesma viagem. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Qual que vai ser a do... Do passageiro. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. No Comfort. Corrida boa, pô. Vila Matilde. Já da Vila Matilde pra casa, a lata é menor. É menor, né, pô. Sair daqui na lata e ir embora pra casa, porque... Parou. Olha lá. Cancelou. Vem embora. Fora. Vem embora, vem embora, vem embora. Chega, chega, chega. Deu o que tinha que dar. Vocês viram, né? Tá gravado. Tá registrado. Não tem como burlar, como eu digo, né? Não tem como burlar. Então, é isso aí. Tô indo embora pra casa. Chega. Olha lá. Santo André. O que tem a ver Santo André, meu? O que tem a ver Santo André Uber? Pelo amor de Deus. Tá de sacanagem. Não é possível. Eu não vou ficar com a palavra aqui nesse lugar. É perigoso. Eu vou vazar. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui vacilando. Chega. Chega, chega, chega. Bora, 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 bora. Bora, bora. Eu não vou ficar vacilando nesse lugar aqui, não. Vou fora. Olha lá. O que tem a ver... Ah, pelo amor de Deus. Não, chega. Galera, é o seguinte. Chegando em casa, mostra as informações do computador de bordo. A gente faz o cálculo lá pra saber quanto que eu fiz, né? O resultado. Pelo menos uma parcial aí. Depois eu pretendo fazer um vídeo detalhado falando sobre o desafio. E já era, sabe? Pra casa, descansar, dar um abraço na esposa, um abraço no filhão, ficar com a família, tirar uma noite de sono gostosa. Amanhã eu tenho somente oito vídeos pra editar. Oito vídeos pra editar. Mas tá tudo bem. Não tô reclamando. Graças a Deus. Terça-feira eu tenho um encontro lá no Ipiranga com a galera do meu grupo VIP, né? Pessoal que vai montar a lojinha. Vou dar suporte total. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você me chama no WhatsApp. Vou te mandar um link. Você faz o cadastro. Você entra no grupo, né? No grupo eu falo todas as informações do negócio, ok? Não é um grupo aberto pra qualquer pessoa. É um grupo fechado. Então por esse motivo tem cadastro bonitinho, certinho, tá bom? Então é uma coisa largada, ok? Então é isso aí. Eu vou indo embora. Chega. A lata daqui pra casa é grande. 30 km eu acho, mais ou menos. E eu vou embora. Esse horário aqui já não tem minha farol vermelho. Não tem mais nada. Eu vou embora descansar. Chega. Chega, chega, chega. Vamos lá fazer o fechamento aqui, tá? É o seguinte. Eu fiz bastante vendas pela lojinha, né? Depois eu vou fazer a somatória certinho pra saber exatamente quanto que foi. Eu não contei esse valor das vendas da lojinha. Porque senão o ganho por km teria ficado bem bacana. A vantagem de ter uma lojinha no carro é essa. Que se você mora numa cidade do interior, aonde não toca corridas tão boas. Digamos que você pega uma corrida curtinha igual aconteceu comigo hoje, né? Que eu mostrei. E você faz uma venda, pô, se eu ganho por km vai lá em cima, entendeu? Então é muito vantajoso ter uma lojinha no carro. Tô curtindo bastante. Todo mundo que entra dentro do carro fala da lojinha, fala bem, fala caramba que ideia boa e tal. E compra. No desafio eu rodei 1.556 km, tá? Então eu vou fazer aqui o cálculo da despesa com combustível junto com vocês, ok? Então 1.556,3, né? Que é o que tá ali. Dividido pela média de consumo, que foi de 10,1. Lembrando, ar-condicionado ligado 100% do tempo, tá bom? Com exceção de uma passageira hoje que pediu pra abrir a janela. Então deu 154 litros. Estou pagando exatamente 3 reais e 70 centavinhos. Gastei pra trabalhar, nesses 3 dias, 570 reais. Olha, eu achei que foi bom o consumo do carro, pensei que tinha gastado mais. E você, o que que você achou? 3 dias de trabalho, trabalhei ali 55 horas no total. O que que você achou? Deixa aqui seu comentário, não esquece de deixar o seu like também. Pela 99 eu fiz 557,14 reais, tá? No total, nos 3 dias aqui, ó. Tá vendo? Foram 14 viagens. São 557,14. Mais a Uber. Deixa eu mostrar aqui, ó. Na Uber eu fiz 1.990,20. Só que tá bugado, ó. Eu não consigo ver os dias, tá vendo? Apenas a segunda-feira. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse saldo de 1.990,20. E vou subtrair esses 53,10 reais. Então, no total, foi isso daqui, ó. Vou mostrar o cálculo certinho, pra não ficar dúvidas. 2.494,24 reais. Esse foi o meu resultado, trabalhando 3 dias, né? Deu 55 horas, igual eu falei pra vocês. E eu tive aí alguns problemas, né? Vocês acompanharam aí. Primeiro problema que eu tive foi a madrugada, né? De quinta pra sexta ali, né? No início do desafio. Bati muita lata. Tocou corridas, assim, bem ruins. Demorou muito pra tocar. E aí eu retornei pra casa, tá? Saí pra trabalhar. Desenrolei ali um pouquinho na sexta-feira. Só que aí eu tive aquele problema, né? Que eu fui lá pra Atibaia. Depois não consegui a volta. Depois eu, no final ali, consegui uma corrida pro aeroporto de Guarulhos. Não tocou a volta. E aí o aplicativo, né? Atingiu ali o limite de horas. Tive que voltar pra casa. Descansei e tal. Saí. Saí pra trabalhar. Aí foi muito bom o sábado. Só que de sábado pra domingo eu não consegui a volta pra casa. Fiquei uma hora e meia parado, aguardando tocar alguma coisa pra Zona Leste. Não tocou. Então, essas coisas fizeram, assim, com que o resultado não fosse tão bom. E agora, no final também, vocês viram aí, né? Poxa vida, né? Foi amassado hoje. Pensa num diazinho amassado, né? Nossa, hoje foi complicado. Tava até legalzinho, só que a Uber no final não mandou viagem pra casa. 99 também não. Tocou aquela viagem pra Vila Matilde. Passageiro cancelou. Aceitei de novo, cancelou. E aí eu bati lata de lá pra cá. Bom, agora eu vou descansar, ficar junto com a família. Só retomo as atividades agora na quinta-feira, ok? Que Deus abençoe você abundantemente. Que a felicidade more dentro da sua casa. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos em primeira mão. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho